A Unidade Popular decidiu em convenção que vai ter uma chapa pura na disputa à Prefeitura de Belo Horizonte. A sigla provou a indicação da militante socialista e ativista dos direitos humanos, Indira Xavier, como candidata à prefeita. Ela tem 39 anos e já havia disputado o governo de Minas Gerais em 2022. Indira terá como vice o companheiro de partido Geraldo Neres. A legenda de esquerda terá também três candidatos a vereador na capital mineira, todos de origem periférica. A Unidade Popular tem construído um programa para a cidade que tem sido debatido com vários movimentos sociais. Então a gente tem debatido sobre trabalho e renda, sobre mobilidade na cidade, sobre enfrentamento à violência contra as mulheres, sobre o direito a morar na nossa cidade, juventude, sobre mineração. Outra legenda que aprovou em convenção chapa pura na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte foi o partido da causa operária. Lourdes Francisco, militante que já concorreu ao governo de Minas em 2022, será candidata à prefeita, com Marília Domingues como vice. O PCO pretende lançar ainda duas candidaturas a vereador na capital, mas deixou em aberto a indicação dos nomes. O prazo legal para registro de candidaturas termina em 15 de agosto. O PCO pretende lançar ainda uma nova de para registro de candidatos que já concorreu ao governo de Minas em 2022, será candidaturas terminais de adição em 21h30. Obrigado.